No Dolivar Lavardo, o Pato começou pressionando. Confronto da terceira rodada diante do Santo André. Os paulistas criaram boa chance nesse chute de Israel. Johnny salvou. O tempo foi passando e nada de gol. O Pato pecava nas finalizações. Na reta final do primeiro tempo, tiro livre para o Santo André. Bob foi para a cobrança e fez 1x0. No segundo tempo, o mesmo ritmo. Pato criando e parando nas defesas do goleiro Caio. O Santo André atento no contra-golpe. Faltando 9 minutos, Caio mandou de longe. O goleiro Johnny escorregou e não conseguiu defender. Um desastre para o Pato e o segundo gol do Santo André. A bola do Pato não entrava. Até que Cabreúva encontrou Ian, que bateu cruzado. Ela desviou entre Jé e Samuel e foi para o gol. O árbitro deu gol para Ian, primeiro do Pato, 2x1. Logo depois, falta para o Pato e a chance do empate. Mas Danilo Barão deu o passe muito curto e Bob aproveitou. Com o gol aberto, fez o terceiro do Santo André, 3x1. Mas o Pato não desistiu. E Danilo Barão se redimiu. Bateu forte por baixo e diminuiu, 3x2. E no minuto final, novo ataque do Pato. Barão para Ian, que bateu cruzado. Ela desviou em xaropinho e foi para o gol. Empate do Pato. De novo, gol confirmado para Ian. Resultado final, Pato Futsal 3, Santo André 3.